Olá pessoal, mais um Ana Maria Blog e a receita de hoje é uma das mais pedidas da Ana Maria Blog desde o seu lançamento para quem não sabe, a Ana Maria Blog foi o primeiro programa de apresentação de fazer a comidinha e tal falando com vocês o primeiro do Youtube no Brasil então, essa é a receita que a gente vai fazer agora vai ficar, uma galera vai ficar feliz cebola empanada meu, on your rings é, isso mesmo, on your rings aquela on your rings do Burger King sabe aquela on your rings que é crocante, que é bem grossinha a camada dela de crocante, que você morde faz aquele croque delicioso na boca hoje a gente vai aprender a fazer então, só lembrando pra vocês os ingredientes estão aqui, ó na descrição do vídeo no Youtube então, vamos lá aprender a fazer essa maravilha bom, essa receita qual é que é é só fazer o empanado que é o segredo dela, entendeu então o que a gente vai fazer, vamos temperar a nossa farinha de trigo porque a farinha de trigo vai ficar, vai dar aquele saborzinho então a gente coloca pra pimentinha do reino aí vai ao gosto de vocês aí vocês gostam bastante um pouco um salzinho dá uma caprichada no sal, né pra dar uma, deixar aquele gostinho salgadinho gostoso ó, aí a gente dá uma misturadinha aqui na nossa farinha de trigo e tá pronta tá pronta pra ficar empanada então o que a gente vai fazer a gente corta a cebola em rodelinha então a cebola vem redonda vocês cortam assim, ó forma várias rodelinhas dessas como que elas vão estar? vão estar uma dentro da outra, né você vai tirando, ó vai tirando as rodelinhas e tenta cortar um pouco grosso, entendeu porque se você cortar muito fino vai abrir, aí vai ficar aquela rodelinha aberta não é óleo rings, né óleo é... é rings é anel, né óleo é a salsa cebolinha então vamos fazer os anéis de cebola e, o que que é bom deixar? deixa, tem que deixar uma meia horinha 40 minutos na água que a água vai reduzir a acidez da cebola e vai deixar o gosto dela mais gostoso então vamos lá como é que a gente vai fazer pra empanar? joga aqui no leite essa receita não vai ouvem é leite porque o leite vai deixar bem mais crocante ó, joga aqui no leite e joga aqui na nossa farinha de... de trigo vamos lá farinha de trigo ó, deixou branquinha leite de novo e farinha de rosca farinha de rosca, na verdade é aquela farinha de pão que vende na padaria entendeu? é muito melhor pra fazer esse empanado aqui se você não tiver pode usar de rosca mesmo mas a de pão fica bem melhor e ó fez uma vez pra deixar agora bem crocante mesmo de novo e de novo aqui na farinha de pão, ó olha que maravilha dá uma tenta dar uma apertadinha assim pra ficar bem bom ó, que maravilha agora é só deixar aqui, ó descansando entendeu? ficou bem grossinha deixando aqui descansando e agora é só repetir o processo com todas as outras depois tenta deixar uns 10 minutinhos no freezer só pra dar uma firmada antes de você fritar então agora eu vou levar pro freezer pra dar uma firmadinha e aí eu conto com vocês lá na frigideira bom, então aqui a gente terminou de empanar nossas honorings agora eu esquentei o óleo deixei ele bem quente e agora é só fazer a nossa friturinha ó vamos jogar aqui as nossas honorings esperar elas ficarem uma maravilha vamos lá ó, deixa dar uma douradinha e põe pra coar um pouco sair um pouco do óleo, né absorver um pouco o óleo e chegamos ao final de mais uma receita essas honorings crocantezinhas maravilhosas deixa eu fazer uma maldade aqui com vocês ó eu não sei se dá pra ouvir o croc croc na câmera mas olha tá maravilhosa e é isso se vocês gostaram do vídeo pessoal já sabe né clica no gostei aqui embaixo se inscreve no canal aqui em cima que vocês já sabem que em dezembro vai ser assim 31 dias 31 receitas então vamos lá todo mundo acompanhando a Maria Blog é isso aí até a próxima amanhã tchau tchau pessoal